A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos 1 a 5. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Por que observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Caríssimo irmão, caríssima irmã, estamos começando uma nova semana com um belo programa de vida dado pela palavra de Deus. Não julgar para não sermos julgados, não ficar mostrando o erro dos outros, sabendo que muitas vezes nós temos muito a consertar na nossa própria vida. Um programa excelente para a semana que está se iniciando, olhar o bem que existe nas pessoas, superar os julgamentos. Alguém vai dizer assim, mas essa história de julgamento é a cabeça da gente que mostra que uma coisa está errada. Não estou dizendo que você não perceba aquilo que existe de errado, você pode e deve perceber porque você deve usar a sua inteligência. No entanto, não emitir juízos condenatórios a respeito de quem quer que seja. Deixar que a vida mostre onde é que estão as verdadeiras razões e que nosso Senhor, com a graça do seu Espírito, venha a agir no coração das pessoas para transformá-las e convertê-las. É palavra de vida eterna. Amém.